Levantou para a área, o toque de cabeça para trás, o chute do Prachete, sobrou, defende, Cleiton, sobrou ainda, bate e rebate, voltou, gol do líder, Patrick, abre o placar, para o Internacional, ele comemora muito no primeiro chute. A sua defesa, levantamento na área, chega para cortar de cabeça o Moisés, bola ainda fica com Elinho, faz a tabela, recebe de volta, Arthur bateu o Lomba, pegou, voltou para Elinho, gol do Red Bull Bragantino, Elinho honra, camisa número 37, autorizado, partiu Edenilson, bateu, gol do Internacional, Edenilson honra, camisa número 8.